Bom pessoal, olá a todos, fazendo agora aquela sériezinha que eu falei pra vocês, eventualmente eu vou trazer um vídeo outro desse tema, tá? De religiões. O que eu acho de certas religiões? Quais pontos convergem e quais pontos divergem? E eu vou começar falando do Espiritismo. Lembrando, quem puder já deixa um like aí no vídeo, vai estar ajudando, aumenta o alcance, ativa o sininho, vocês conhecem a história toda, né? O Espiritismo, na verdade, ele começa com Allan Kardec, que não era nem esse o nome dele, né? O nome dele era francês, mas ele acabou usando esse nome, né? E, na verdade, Allan Kardec, ele é um codificador do Espiritismo, é assim que eles definem. Na verdade, já tinha um caso anterior que acabou originando tudo isso, que é o caso das irmãs Fox. Uns dizem que esse caso é real, outros dizem que não. E teve dado o momento que uma das irmãs falou que era mentira, que elas mantinham contato com espíritos, não sei o quê, mas elas mesmas produziam os fenômenos, mas depois parece que ela foi obrigada a falar isso. Então, eu não tenho certeza absoluta se realmente ela fez uma confissão, de que era uma fraude, ou se ela foi obrigada. E também não é o foco do vídeo. O Espiritismo, na minha opinião, de todas as vertentes que são consideradas cristãs, eu acho que é a mais coerente, a mais sobra das vertentes, né? Os Espíritas têm muitos pontos em comum com o meu canal. Eles não creem em diabo, eles não creem em Jesus como Deus, eles não creem, por exemplo, em uma salvação gratuita, que é só aceitar Jesus e pronto. Então, nesses pontos, eu acho o Cristian Globo. O Espiritismo, uma religião bem evoluída, usar um termo até espírita. O Espiritismo prega que você tem que praticar caridade, e você está aqui nesse mundo para evoluir como ser humano. E nisso eu concordo plenamente. Independente de crescer em reencarnação ou não, eu acho que a nossa missão aqui na Terra é evoluir. Todo mundo tem que evoluir para se tornar uma pessoa melhor. Independente do que tenha do lado de lá ou não. Isso eu acho que até um ateu concorda. O Espiritismo prega a reencarnação. Eu acho muito legal, muito coerente a reencarnação, eu sempre disse isso no meu grupo, que é muito mais coerente do que uma ressurreição. que Deus tem que pegar um corpo já morto, putrefato, lá da Terra, de milhares de anos, que a Terra já decompôs, tem que restaurar aquele corpo para julgar aquela pessoa. É que nem um zumbi. Você vai para o céu, você vai para o inferno. Não tem sentido algum. A reencarnação é mais coerente. Se a pessoa faz algo errado, por exemplo, é uma pessoa malvada, aí ela vai ter que reencarnar para poder evoluir. Porque ela não evoluiu bastante. O que elimina também a gratuidade, né? Porque isso não tem nenhum tipo de punição. Então, quer dizer que todo mundo pode pecar à vontade e nunca vai ter pagamento algum. Agora, o que eu discordo do Espiritismo em alguns pontos? Primeiro, o Espiritismo se apresenta como uma terceira revelação. Só que eu acho que para ter uma terceira revelação, teria que ter tido uma primeira e uma segunda revelação. Porque no entendimento deles, a primeira revelação seria o judaísmo e a segunda revelação seria o cristianismo. Só que para mim, com todo respeito aos espíritos, tanto o judaísmo quanto o cristianismo são construções. O judaísmo é uma construção de um povo, a identidade de um povo, do povo judeu. E o cristianismo é uma construção teológica, né? De helênicos, provavelmente de romanos. Então, eu acho até curioso, né? Que se eles recebem revelações de espíritos, como que eles aceitam, então, essas duas revelações que, na verdade, a gente percebe que são meramente construções. E isso eu discordo um pouco. Na questão da reencarnação, eu não concordo com os espíritos. Não é que eu não concordo, eu sou até inclinado a concordar. Mas a minha lógica não me permite assimilar certas coisas. Como, por exemplo, eu comecei a estudar inglês com 38 anos. Evolui um pouco no inglês, fiz até vídeos aí com gringos e tal, não sei o quê. Aí, se eu morro e reencarno novamente, eu vou ter que aprender tudo de novo. Então, todo aquele conhecimento adquirido, transmitido, em vez dele ser evoluído para dar continuidade a algo, ele acaba voltando a 1.0, na minha opinião. Então, eu acho isso um pouco ilógico, na minha racionalidade. Ou como, por exemplo, assim, digamos assim, o homem é fruto do meio. Digamos que eu me esforce nessa vida, evite fazer coisa errada, não roube, não mate, não faça nada de errado. Tem que ser uma pessoa correta e decente. Aí, eu morro e reencarno, por exemplo, num meio mais tóxico. Você vê que é que onde eu moro já é um meio tóxico, né? Mas vamos por mais tóxico ainda. Meus pais bebem, são alcoólatras, usam drogas ou algo do tipo. É claro que eu vou ser influenciado por esse meio. Então, quer dizer, em vez de haver uma evolução do meu espírito, haveria uma regressão. Então, isso na minha racionalidade, eu ainda não consigo concordar com esses argumentos. Porque os próprios espíritas, eles falam que o espírito nunca regride. Ele sempre evolui. Mas eu acho muito improvável disso acontecer. Eu acho que sim. Dependendo do meio e da época que você nasce, você pode sim regredir. Você lembra que eu falei para vocês naquele vídeo que uma pessoa em extrema necessidade, ela pode cometer delitos para sobreviver, quer seja roubos, se prostituir ou coisa do tipo. Isso também seria uma regressão. Imagina uma pessoa que nasce em um lugar muito pobre, essa pessoa tem que roubar para se alimentar. Quem garante que numa vida passada, essa pessoa nasceu em um lugar de condições melhores? Então, são questões filosóficas meia complexas. O espiritismo tem muito respeito pela ciência, apesar de alguns espíritas quererem também usar fraudes da ciência para provar o espiritismo. Isso existe como existe em todas as religiões do mundo. Eu sei que no meu grupo, quando eu estava no grupo, eu já tive discussões com espíritas que queriam provar que a ciência já provou a reencarnação. Não, pessoal, a ciência nunca comprovou a reencarnação. Ela pode até existir, mas nunca foi comprovada cientificamente. Mas o espiritismo tem mais respeito pela ciência. Tanto que os espíritas mesmo dizem que se a ciência desvergir do livro dos espíritos, eles vão ficar com a ciência. Isso eu acho legal. E foi, Betinho. E você vai se meter no vídeo, hein? Você quer me converter? É? Você quer minha gatinha. Outra coisa que eu acho legal nos espíritas é a caridade. O espiritismo não prega que fora do espiritismo não há salvação. Eles pregam que fora da caridade não há salvação. Ou seja, para um espírita, um adepto de uma outra religião não é condenado a nenhum suposto inferno, até porque não tem inferno no espiritismo também, por ser adepto de outra religião. O espiritismo fala que fora da caridade não há salvação. Então, isso eu acho uma coisa legal e muito coerente, né? Digamos assim, muito ética. Porque você não precisa ser espírita para ser salva. Você só precisa ser uma pessoa boa, tentar evoluir, aprender nessa vida e fazer caridade. E isso, para mim, é fenomenal. Outra coisa que eu acho errado no espiritismo, principalmente aqui no Brasil, eu até entrei uma vez num grupo espírita, que eu vi um espírita criticando isso, é que o espiritismo, ele se baseia na doutrina dos espíritos. O Lá de Allan Kardec. Acredite ou não, aí vai da crença pessoal de cada um, tá? Esse vídeo não é nem para fazer apologia e nem ataca o espiritismo. Mas é ali que surge o espiritismo. Só que aqui no Brasil, por causa de outros fenômenos e pessoas conhecidas, como, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, dentre outros, no Brasil começou a produzir uma vasta literatura de obras psicografadas, que nós chamamos de romances espíritas. Só que esses romances, nem sempre eles batem com a doutrina de Kardec. Tanto que esse grupo aí que eu cheguei a fazer parte uma vez de espíritas, eles falaram isso, olha, o pessoal leu um romance espírita e acha que aquilo é espiritismo. E muitas vezes não é, pessoal. Às vezes é só um romance, a história da vida de uma pessoa, a história de alguém que morreu e psicografou, só a história, mas aquilo não é o espiritismo. Aquilo são só romances espíritas. Só que no Brasil isso está gerando esse fenômeno. As pessoas estão seguindo mais romances espíritas, dentre os espíritas, do que as obras do próprio Kardec. E muitas vezes não é a verdade. Não é porque alguém teve uma vida, sei lá, o cara se apaixonou por uma mulher e aí tirou ela da vida da rua, tirou ela das drogas, quer dizer que aquilo ali é o espiritismo. Não, ali é só um romance espírita. Mas muitos espíritas aqui no Brasil estão caindo nessa armadilha. Tanto que o dono desse grupo que eu cheguei a fazer parte, uma vez ele ficou tão de saco cheio que ele falou, ó, estou quase encerrando o grupo, pessoal. Eu estou pregando o Kardec, o pessoal está pregando romance espírita. Não dá, entendeu? Isso gera uma confusão e gera uma segregação dentro da comunidade espírita. Tanto que os espíritas não são a maioria no Brasil e os poucos que são espíritas acabam gerando essa congregação porque não estudam a doutrina espírita. Tá bom? Agora, o espiritismo é uma verdade? Eu não sei. Eu sou agnóstico nesse ponto. Será que nós vamos reencarnar em algum lugar? Vamos ficar nesse eterno ciclo de nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre? Não sei. Vai dar crença de cada um. Mas eu acho o espiritismo muito mais sobro e muito mais coerente do que muitas vertentes cristãs. Tá bom? E a última coisa que eu discordo do espiritismo que eu já tive na família um membro que era espírita também que algumas pessoas claro que eu não quero generalizar mas algumas pessoas que se aproximam do espiritismo elas ficam muito presas numa outra vida numa vida que elas acreditam que vai ser daquele jeito porque elas lêem romances espíritas elas acham que ela vai ter um tipo de umbral um mundo espiritual sei lá como é que eles falam não me lembro nem o termo mas elas ficam tão presas naquela realidade que elas acabam se esquecendo dessa realidade aqui terrena. é que nenhuma vez teve um programa da família dinossauro eu não sei se vocês já assistiram esse programa que a vovózinha dela morre ela passa a mala na cadeira de roda ela morre o Dino vai lá enterrá-la no quintal com o Roy só que aí depois ele descobre que ela não morreu ela volta à vida ela teve um tipo de coma ou algo assim aí ela fica tão maravilhada com aquilo que ela viu do lado de lá ela viu ruas de ouro ela viu paz bastante alimento fartura não sei o que que ela fica só querendo voltar pro lado de lá não quero mais viver não porque ela é maravilhosa ela é isso e acaba até levando outras pessoas a cometerem suicídio porque ela ela pinta o mundo espiritual como algo tão maravilhoso que as pessoas não querem mais saber da vida e eu já vi esse tipo de comportamento numa pessoa da minha família por causa do espiritismo a pessoa fica tão maravilhada com o suposto mundo espiritual que vai ter céu lá vai ter escola lá vai ter trabalho lá não tem fome não tem dor não tem doença que a pessoa acaba se esquecendo dessa vida aqui da terra por mais maravilhoso que possa ser o mundo espiritual a gente só vai descobrir quando a gente morrer e até a gente morrer a gente tem uma vida aqui e essa vida é que importa agora independente de como for o lado de lá tanto que o judaísmo por exemplo o judaísmo não se foca na vida após a morte eu já mencionei isso do grupo acho que aqui em vídeo também você pode pegar por exemplo a bíblia hebraica você não vê paraíso o céu essas coisas você não tem essa noção na bíblia hebraica porque o foco do judaísmo é a vida enquanto você tem essa vida aqui terrena essa é a vida que importa se do lado de lá vai ter um céu se vai ter um inferno se vai ter um purgatório um umbral não importa importa que enquanto você estiver nessa vida essa vida é que tem seu foco senão você perde tanto tempo deixando de viver e cuidar da sua vida numa esperança de algo que você não tem nem certeza nem prova que existe e se não tiver nada e se for coisa só da mente desses autores psicografados e se não for uma revelação espiritual temos que admitir essa hipótese os espíritas não falam que gostam de ser e se essas cartas psicografadas esse romance for coisa da mente dos autores o mesmo acontece por exemplo no mundo gospel no mundo evangélico tem pessoas que ficam a vida inteira lutando por um paraíso com medo do suposto inferno que deixam de fazer várias coisas aqui na terra tem gente que não joga um futebol não toma uma cervejinha com um amigo não faz nada achando com medo de ir para o suposto inferno esperando aquele prometido céu e se não for assim como os evangélicos pensam e se for como os espíritas pensam se os espíritas tiverem razão aí eles perderam um tempo danado deixaram de fazer várias coisas fizeram um montão dinimizade na vida por algo que não era verdade só que esse argumento vale também para os espíritas por mais que eles tenham a crença e o respeito de um mundo espiritual que possa ser um lugar maravilhoso um lugar de evolução uma escola, etc mas a gente tem que dar prioridade sempre à vida aqui terreno não importa como seja o lado de lá enquanto a gente tem a vida é essa vida aqui que importa tá bom? então tá aí pessoal essa é a minha opinião sobre o espiritismo respeita quem é espírita é espírita quem não é espírita comenta aí o que vocês acham eu acho a reencarnação bem mais coerente com a ressurreição agora se é uma verdade ou não aí vai dar crença de cada um e com todo o respeito a quem está assistindo esse vídeo realmente também não me interessa se é verdade ou não porque como eu acabei de falar o foco tem que ser a vida se vai ter uma reencarnação se não vai ter se é uma verdade ou se é uma loucura da cabeça dos espíritas com todo o respeito eu não perco nem tempo pensando nisso tá bom? comente aí o que vocês acham quem puder dá um like aí no vídeo obrigado por terem assistido paz a todos